Eu desde que cheguei que estou a dizer que o maior cancro que o desporto tem é a falta de diálogo, por incrível que pareça. E muitos que se dizem amantes das modalidades, servem-se das modalidades. Estamos a ser realistas. Temos excelentes dirigentes desportivos em algumas modalidades, mas como em qualquer área da sociedade, também temos os nossos cancros. E temos muitos que se querem servir do desporto para se alcandurarem a outros objetivos. E quando assim é, começam as guerrilhas. Começam as guerrilhas. Portanto, nós temos que ter o discernimento suficiente para distinguir o trigo do joio. Há muita maledicência por aí, há muita coisa que se diz, Mas é verdade que há vários problemas que têm que ser resolvidos. Desde logo, o próprio problema da lei das associações. Depois, os níveis de representação dessas associações e o seu peso naquilo que são os processos eleitorais. E nós já temos encontrado alguns erros de concessão. Se repara, naquilo que diz respeito aos processos eleitorais, a própria lei diz que os clubes integrantes de uma determinada associação são representados por essa associação com um voto. Voto dessa associação. Ou seja, se a minha associação tem 22 clubes, eu só tenho um voto. Porque esses 22 clubes estão inscritos na minha associação. Se não estivessem inscritos, representariam 22 votos. Ora, os votos por representação têm que estar bem regulamentados na lei. E esta questão da regulamentação também, não é? Infelizmente, ainda não estão. Nós depois vamos discutir isso com os dirigentes das federações. Não no decurso de processos eleitorais. O processo eleitoral atual vai se reger pelas normas vigentes. E aqui a questão não é alteração, Sr. Ministro. É se calhar a regulamentação da própria lei que já existe. Naturalmente. Mas a própria lei também enferma de algumas coisas que podem ser melhoradas. Podem ser clarificadas. Mas os regulamentos ainda pior. Têm que ser precisos nessas questões. Isso dá margem a que quem está no exercício do poder, joga a seu favor. Utilize essas insuficiências para jogar a seu favor. Se calhar cada um de nós faria o mesmo. Desde que seja uma norma em vigor. Agora, tem que persistir aqui o bom senso. E é aquilo que eu costumo dizer. Se as pessoas, em vez de pensarem em si, pensarem na modalidade, e se todos amam as modalidades como dizem amar, podem-se sentar à volta de uma mesa e encontrar os consensos necessários para resolver essas questões. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.